Quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a Associação Comercial de Braga na pessoa do seu Presidente, o Dr. Domingos Macedo Barbosa. Parabéns por mais este aniversário. A ACB é das instituições mais prestigiadas, não apenas de Braga, mas também a nível nacional. A ACB tem feito um trabalho muito meritório no campo do associativismo, nomeadamente no apoio aos empresários ligados ao setor do turismo e restauração e numa altura como esta, em que o seu apoio tem sido fundamental para as empresas e para os empresários deste setor. A ACB tem sido também um parceiro fundamental nos vários projetos que a TPNP tem, ligados com Braga, como seja o Verde Cool, as sustas do Chefe ou o Teixe Braga, ou também a Semana Santa, todas elas iniciativas que temos realizado em conjunto e que foram essenciais para alavancar este destino que é o Porto e Norte de Portugal. Devo deixar-te, mensagem final, o desejo que todo este trabalho em conjunto continue e que, se possível, seja ainda mais aprofundado. Os meus parabéns!